Olá, Amadeu, boa tarde pra você, boa tarde, Brasil. Hoje é dia do primeiro debate americano nas eleições de 2020. É Trump ou é Biden? É o dia importante, viu, Amadeu? Hoje é o primeiro dos três debates que serão transmitidos ao vivo pela TV nos Estados Unidos. Debate que será acompanhado não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. O presidente Donald Trump e o adversário democrata Joe Biden se enfrentam em uma universidade em Cleveland, no estado do Ohio, às 10 horas da noite, horário de Brasília. A audiência esperada, Amadeu, é de por volta de 100 milhões de pessoas. E entre essas pessoas, milhões de eleitores que devem escolher entre Trump e Biden no próximo dia 3 de novembro. A regra, vou falar agora um pouco das regras desse debate que mudaram devido à pandemia. Por exemplo, o tradicional aperto de mão entre os candidatos, esse foi cancelado, não pode mais por causa da pandemia. Foi até cogitado um toque de cotovelo, mas aí as duas assessorias acharam melhor, não. No estúdio, os dois candidatos e o moderador, eles não são obrigados a usar máscara. A expectativa é que o democrata Biden talvez apareça de máscara para mandar, para passar a mensagem. A plateia é reduzidíssima. Apenas 70 pessoas, todas devem fazer o teste de covid-19 antes de entrar no campus, antes de entrar no estúdio e devem usar máscara. Essa guerra de palavras, o grande debate, o primeiro entre os dois candidatos, vai durar uma hora e 30 minutos, sem intervalo comercial. Os dois candidatos vão falar, vão debater seis assuntos, 15 minutos para cada assunto. E os tópicos? Suprema Corte, o histórico dos dois candidatos, os protestos raciais e a violência nas cidades, a integridade das eleições, a integridade do processo eleitoral e a economia. Mas o ponto quente, que já foi um ponto importante no debate da eleição, nos debates da eleição de 2016, quando a Hillary Clinton era adversária do Trump, que naquela época já foi bastante falado, os impostos do candidato Donald Trump, esse deve ser o ponto quente da noite, os impostos do presidente. Isso principalmente depois que o jornal americano The New York Times publicou essa semana, a extensão, o tamanho da evasão fiscal do presidente, segundo a matéria, de acordo com o jornal. O moderador do debate é o apresentador do canal de TV Fox News, o Chris Wallace, e até agora as principais pesquisas de intenções de voto nos Estados Unidos, dão aí Joe Biden, democrata, na frente, por volta de 50%, e o presidente Trump entra em 42%, 43%. Agora, Amadeu, preparar a pipoca para o grande debate. Pois é, e na cultura americana esses debates pesam, né, para o eleitor e tudo, pesam mais do que, por exemplo, aqui no Brasil. Ô, socorro, o ex-assessor do Trump foi preso? Já tinha sido aquele outro que estava querendo construir o muro? Não, não, o Steve Bannon. E também, pois já tem vários. Que era assessor do Trump e está querendo construir o muro e pegou o dinheiro do pessoal que apoiou. Mas agora é outro ex-chefe de campanha, é de campanha, é? É esse chefe de campanha, o mais sério é isso, Amadeu, no momento em que vivem, né, reta final da campanha, um pouco mais de um mês, praticamente um mês, para as eleições, o grande debate hoje. E no último domingo, o ex-chefe da campanha, da atual campanha do presidente Donald Trump foi preso. E ontem, a polícia da Flórida divulgou o vídeo da prisão. A polícia divulgou ontem o vídeo que mostra a detenção do ex-chefe de campanha do presidente Donald Trump no último domingo na Flórida. Segundo os agentes, Brad Pasquale tinha 10 armas em casa, espancou a esposa e ameaçou se matar. Candice Pasquale ligou para a polícia pedindo ajuda para impedir o suicídio. Ela disse que o marido tinha síndrome de estresse pós-traumático e se tornou violento nas últimas semanas. A polícia confiscou duas espingardas, dois rifles, um revólver calibre .22 e cinco pistolas. Brad foi levado à força a um hospital, como permite uma lei da Flórida em caso de detenção temporária de alguém com problema mental. Pasquale perdeu o cargo de chefe de campanha de Trump logo após o comício em Tulsa, no Oklahoma, no mês de junho. O evento foi criticado pelo público reduzido devido a um boicote organizado em uma rede social e pelo discurso incoerente do presidente. Ele perdeu o cargo, mas ele continuou trabalhando na campanha. Agora, que arsenal? Você viu aí a quantidade de armas em casa? É assustador isso, né? Todo mundo de arma. Agora, você imagina um cara com esse equilíbrio emocional que ele tem, né? Dando na esposa, querendo se matar e com essas armas todas à disposição. Agora, rapaz, esse policial... Tem armas em casa. Ele é grande e o policial é pequeno, mas olha aí, rapaz. O policial é valente. E a técnica. Olha só. Rapaz. Ó, é... O médico voador. Só faltava essa também. Socorro apresenta o médico voador. O médico é paramédico voador, Amadeu. Para médico voador. Você vai ver, acho que você vai concordar comigo isso, né, Certo? É uma invenção de um engenheiro britânico, engenheiro e também paramédico. Ele inventou, Amadeu, é o macacão a jato, vai ajudar a salvar vidas. Essas imagens aí a gente está vendo. Essa aí foi a simulação que foi feita hoje na Inglaterra, uma região bem acidentada. E o paramédico, o engenheiro, esse aí é o inventor, ele chegou até a suposta vítima, né, que era uma simulação, ele chegou em 90 segundos, Amadeu. Se ele fosse a pé, essa região aí que é bastante acidentada, uma região de montanha, muita gente faz trilha, faz caminhada, a pé ele levaria 25 minutos. Segundo o inventor, a velocidade do macacão a jato pode significar a diferença entre a vida e a morte, porque ela facilita o acesso a pacientes e também, principalmente, a vítimas de acidentes em locais isolados. O que você achou, Amadeu? Eu gostei, eu acho interessante. Eu também gostei bastante. E os médicos também podem usar, porque é um equipamento, você tem que dominar o aparelho, não é isso? Isso. Esse é o protótipo, né? O testou hoje, foi bastante, foi bem sucedido, como a gente viu, 90 segundos para chegar até o local em que a pé levaria 25. E eu estou procurando... E às vezes o helicóptero não pode pousar, às vezes é difícil o acesso do helicóptero. E eu estou procurando aqui, rapaz, um... Um vídeo... Um vídeo, não, um filme com o Tom Cruise, que os policiais usam esse tipo de equipamento aí no filme. Acho que é inteligência artificial, não sei se é. Bom. Missão impossível, talvez? Não, 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 não. Não. Agora, Amadeu, eu também acho que depois... Depois que os médicos, paramédicos usarem, é bom também, sabe para quem? Entregador de comida. Ainda, principalmente quando a gente está morrendo de fome, que eles demoram uma hora e meia para chegar, isso aí vai ser bom também, você não acha? Vai, mas agora... Vai dar engarrafamento. Vai dar engarrafamento. Não, você não sabe, eu fico querendo procurar um negócio, rapaz. Aí lá vai o Amadeu. A Minority Report, a nova lei, pronto. Ah, porque filme de ação não é comigo. A nova lei, são policiais que utilizam esse tipo de equipamento para voar e chegar mais rápido nas ocorrências policiais. Então, aí no caso é melhor ainda, melhor ainda porque são paramédicos e médicos que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Salvar vidas, isso. Ô, socorro, você vai pagar menos impostos aí na Irlanda? Ô, já estou pagando, Amadeu. Já estou pagando. Você quer saber como é? Olha, eu acho que é uma boa ideia para o Brasil, uma boa ideia para o governador Elton Dias. Eu falei isso no Twitter e um telespectador disse, socorro, fala lá, quem sabe o nosso governador... O governo da Irlanda, Amadeu, devido à pandemia, para incentivar o comércio e também aliviar o bolso, muita gente, salário reduzido, horas reduzidas, menos dinheiro. O governo, desde o dia 1º até o mês de fevereiro de 2021, o governo da Irlanda, Amadeu, reduziu imposto. Imposto sobre produtos e serviços. E a gente sente essa redução na hora, no ato, na boca do caixa, em tudo que você compra. Roupa, hotel, restaurante e o melhor que eu passei hoje, cedo, Amadeu, ontem, aliás, supermercado. A gente vê aquela redução do imposto, a conta reduzida na hora, no ato, na boca do caixa. Muito bom. Quem sabe aí o nosso governador não copia a ideia? A ideia está dada, a ideia está dada. Agora, avisa para o Guedes também, que ele está querendo criar outro imposto. Ah, não, não. Aqui é o governo, aqui só tem um imposto, na verdade. No Brasil são 879. Aqui é um, era 23%, que é o VAT, o VAT. Que é um imposto único. Agora caiu para 21, isso, para 21%. Pronto. Então, a gente sente na hora. Aqui são 880. Eu tinha falado 879, mas acabaram de criar outro. Como assim, Amadeu? Espera aí, calma. Acabaram de criar outro 880. Se você continuar falando aí, vamos para 881. Não pode, Amadeu. Um abraço, socorro. Até amanhã. Até amanhã. Olha, notícia boa, hein? Você que gosta de viajar, e quem é que não gosta de viajar? E viajar é bom com conforto, viajar é bom com segurança. A Guanabara está operando 100 de suas ligações a partir do Piauí. E agora com uma novidade para você, que quer ir ou precisa ir para Belém. Há uma opção agora diária, a partir de 1 da tarde, os ônibus saindo para Belém todo dia. Fique tranquilo, todos os protocolos de higiene recomendados estão sendo seguidos, e o uso de máscaras é obrigatório durante a viagem. Além de viajar na frota mais nova e moderna do Brasil, você pode escolher o serviço Galaxy e comprar a sua passagem com tarifas promocionais. Para Parnaíba, R$ 40,00, Fortaleza, R$ 48,00, São Luís, R$ 58,00. A Guanabara ainda leva você para as cidades brasileiras. Brasília, Goiânia, São Paulo, Natal, João Pessoa, Maceió, Salvador, e outras localidades em ligações diretas ou conexões rápidas. Precisa viajar? Compre a sua passagem no site ou aplicativo. É o Viaje Guanabara, sem taxa de conveniência. Guanabara é satisfação em todos os sentidos. Com a Guanabara, agora é assim. Você baixa o nosso aplicativo, se cadastra, compra a passagem de ida e ganha de volta. Não paga a taxa de conveniência. É a promoção Baixou...